Ai, fotograma! Olha! Olha! Você não é o filho, pelo menos. Mas é tão triste se esconder. Um sentimento no mito. Olha que sensação! Mas a pessoa entra aqui com algo. Três vezes a verdade nação? Sim. Aqui é a hora antiga chegada. Aqui é a atual. Está vendo aqui? Aqui é a hora antiga. Mas pode dizer se eu disse. Eu sou seu amigo não dá mais. Aqui é a hora antiga. Aqui é a hora antiga.